Vamos começar falando com uma notícia nada boa para os motoristas de Rio Preto. Como eu falei, R$ 4,20 o litro da gasolina. Os motoristas estão encontrando isso quando vão para os postos de combustíveis da cidade. Etanol também disparou, chegou a R$ 3,00, meu amigo. Não há bolso que aguente, né? Por que será que subiu tanto? Assunto para a repórter Melissa Alcântara, que está em um posto de combustíveis na cidade. Obviamente ninguém ficou feliz com esse resultado, né, Mel? Bom dia para você. Com certeza não, e nem a gente que é consumidor também, como tantas outras pessoas. A notícia pegou muitas pessoas de surpresa. A gente está agora no posto de combustível e pelo movimento que a gente observou, o preço espantou bem os consumidores, viu, Casa Grande? Vou pedir para o Silvinho mostrar aqui. É o valor que está sendo comercializado na maioria dos postos da cidade, R$ 2,99. O preço do etanol e R$ 4,19, como você comentou, o preço da gasolina. E a gente convidou aqui o presidente do Sincopetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo e do Estado de São Paulo, para tentar explicar para a gente o que está acontecendo. De repente dá uma esperança, não sei por que um preço tão alto, Roberto. Olha, o preço realmente está assustando, mas esta é a nova política de preços adotada pelo governo atual, Michel Temer. O que acontece é que desde a posse do referido presidente, a Petrobras vem adotando um mecanismo diferente de reajustes e nesse período nós temos um acumulado de 56% de reajustes nos combustíveis. Somente neste mês de novembro nós tivemos quatro reajustes que totalizam algo em torno de até 19%. Então os postos de combustíveis não tiveram outra alternativa, se não repassarem pelo menos 5% desse reajuste, porque senão a situação dos postos seria de falência. Então desde o dia 6 de outubro do mês passado até o dia 6 de novembro, foram 10 reajustes seguidos. Praticamente agora a Petrobras está efetuando reajustes diários, não só nos combustíveis, mas também no gás de cozinha que teve quatro reajustes. Então a situação é muito difícil, tanto para os empresários como para os revendedores. Nós, revendedores, não ficamos satisfeitos com essa situação, porque quanto mais alto o preço dos combustíveis, menos vendemos. E a situação fica difícil para nós. Quanto mais alto o preço dos combustíveis, mais capital de giro as empresas têm que ter. Então é uma situação muito atípica, que também nós não somos a favor. E lembrando que no Brasil, infelizmente, nós temos a terceira maior carga tributária do mundo. O que pesa realmente neste país são os altos tributos cobrados em cima dos combustíveis. Está certo, então. Está aí, Casa Grande. O consumidor fica sem escolha, fica sem ter para onde correr. Não é? Voltamos com você. Está certo, Melissa. Obrigado pela participação. A gente viu o desabafo do presidente do Sincopetro falando sobre essa questão, desses aumentos que são recorrentes por parte do governo federal em relação ao combustível. A situação está complicadíssima. É o valor mais alto em toda a nossa região. Na região de Aracatuba, a gasolina está na casa dos R$ 3,80. Por enquanto, o etanol na casa dos R$ 3,60. Mesma média na região de Presidente Prudente. Mas, meu amigo, não se engane. Esses valores que a Melissa Alcântara mostrou para a gente agora, com certeza vão chegar aí à sua cidade, porque aumenta o efeito cascata. Só aproveitando, quanto está o preço da gasolina aditivada? Só para a gente ter uma ideia do combustível que é um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui, aditivada aqui, não é, Roberto? 4 e 24, Casa Grande. Seja, meu amigo. A diferença está um pouco pequena, mas também está muito alta. Para você encher o tanque de um carro de 50 litros, você vai pagar mais de R$ 210,00 para poder encher esse tanque. Obrigado pela participação. Melissa Alcântara falando de Rio Preto.